Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou fazer um make bem colorido, tá? É esse aqui, ó, tá? Eu ia fazer um rosa, só que eu não me acertei muito bem com o rosa, então eu resolvi fazer esse aqui e decidi de última hora. E assim, ele é o make ideal, assim, pra você ir pra balada e... com uma roupa toda preta e ele... esse make em brincão, assim, sabe? Enorme, assim, de pedra, que é lindo. Então ele vai dar um super destaque no seu olho e a gente fica super bonita, né? Bom, então vamos lá. Eu já passei o corretivo na pálpebra móvel, tá? Já passei. O meu corretivo é da Vult. Tá com brinco. Agora vamos, a gente vai direto pra sombra, tá? Ó. Vou usar esse amarelo. Amarelo mais forte que você tiver. E eu vou usar esse pincel, tomara com o Bonnie. Ele é o pincel de sombra menor. Ele é bem durinho, assim, eu adoro ele, tá? Vamos lá. É novo. Por sinal. Vou pegar o amarelo. Passa por toda a pálpebra móvel. Eu tô me atrapalhando, tá? Porque eu não tô enxergando direito. Então, dá uma desculpa. Ah, a gente tá chegando a água. Agora é sério. Tá chegando? Ah, quero ver como vai ser com o seu delineador. Dá uma limpadinha. Agora com o cotonete. Achei. O cotonete não dá limpada básica. Aqui. Aí eu pergunto. Aí eu me pergunto. Ai, por que que limpa o cotonete? Pra ficar certinho. Pra não ficar uma borração só. Ó. Fiz tudo amarelo. Beleza. Passou o amarelo. Pega o pincel chanfrado. Por sinal, já tá com... Sobre o que eu usei pra... É hoje, eu tô falando. Estava chanfrado. Por sinal, eu usei pra fazer esse olho. E pega o rosa mais forte que você tiver também. O meu é esse. Chanfrado pra marcar o pôncavo, tá? Então, ó. Põe aqui. E espalha. Vai fazer uma voltinha. Até aqui na frente. Que é no comecinho. E até o que eu fiz. Precisa pegar mais o rosa. Tá? Peraí. Deixa eu colocar aqui de novo. Terminado esse. Pega esse aqui. Que ele é super fofinho. E eu vou passar... Esse tipo de laranja aqui, sabe? Passa um laranja. Eu... É o único que eu tenho é esse aqui. No momento. Passa abaixo das sobrancelhas. Aqui, ó. Terminado isso. Terminado de fazer isso. Você vai pegar esse pincel. Que ele é aplicador de corretivo. Eu odiei ele pra passar corretivo. Ele é muito ruim. Você vai pegar o mesmo rosa que você usou aqui. Você vai passar aqui embaixo, ó. Desde aqui de cima. Tá? Tá? Entendeu? Eu juro. Eu queria estar me enxergando bem. Ô! Ó! Ó o estado. Isso que dá. Presta atenção. Não enxerga. Pronto. Bem ajeitado. Agora. Eu vou passar o delineador. Eu uso. Esse aqui da Avon. Eu não... Eu também não achei pra comprar... O... O delineador em gel. Então. Tá tendo. É esse aqui. Tá? A sucudidinha. Enfim. Eu vou ensinar uma tática. Tem gente. Que puxa aqui. Tem gente que dá só uma puxadinha. Ou que puxa bastante. Ó. Se você puxar bastante. Quando você passar o delineador. E soltar. Ele vai ficar tudo enrugadinho. Se você... Eu. Não consigo. Dar uma puxadinha. Só e passar. Pra mim. Passar o delineador. Eu tenho que estar com o braço apoiado. Eu não falo. Ah. Eu apoio a mão aqui. Eu não sei o que. E passo. Eu não preciso disso. Eu só preciso. Apoiar o meu braço. E assim. Eu testei. Uma tática. Super. Pra mim. Funcionou super bem. Sabe? Eu seguro os cílios. Seguro os cílios aqui embaixo. E passo. Vamos lá então. Molho o seu delineador. Tiro o excesso. Molha. Eu tiro o excesso. Colocando. Bordinhas. Vamos lá. Dá pra ver, né? É como dizem. Ah. Passa do meio pro final. Da metade pra frente. Ou enfim. Etc. Você passa do jeito que você quiser. Beleza. Eu não tô conseguindo enxergar de novo. Esse vai ser o meu pior vídeo. Tô sentindo esse. Vou me irritar muito editando ele. Mas vamos lá. Eu vou ver esse monte de somente no teclado. Esse delineador eu passei ali no espelho. Esse aqui eu vou tentar passar assim, né? Deixa eu apoiar ele aqui. Vamos lá. Passa bem rente aos cílios, tá? Depois você vai englaçando. Ó. 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 Ele ficou um negocinho pra cima, viu? Mas esse eu vou tirar. Daqui a pouco eu me sujo de novo. Ai. Minha que eu erra. Sabia. Vou passar ali já pra me livrar Beleza? Passou? Agora vamos engrossar Não consigo, o lápis me irrita Ui, merda É que é errado Ó, olha o estado, gente, que ódio, que ódio Olha o estado, gente, puta merda Desculpa o palavrão, mas ó Tá difícil hoje, hein? Fazer o quino, hein? Tô suando Não ficou perfeitamente como eu queria, né, mas é o que tem pra hoje Vou passar de novo o negocinho aqui embaixo, rosa Tive o prazer de fazer isso Agora passa lápis de olho De errar na maquiagem? Acontece, beleza? O número que eu vou usar é o Super Extend, aquele lá que é amarelinho Todo mundo diz, ai, não parece um perfeito, parece assim Pra mim, emprestou De errar, asafo De errar, asafo De errar, asafo Tive a errar Tudo bem, sim O sino de errar Tá aí Gente, desculpa os erros Desculpa Meu revolt Mas assim, no primeiro que eu fiz Eu não errei tanto E eu acabei me estressando um pouco Aí, ó, borrou já Errei o gatinho, errei tudo Errei a passar rima O delineador, enfim É basicamente isso, ó Tá? Apesar de eu conseguir um delineador É basicamente isso E assim, o negocinho O algodão que eu passei Eu tô usando Pra tirar a maquiagem Eu uso Leite de colônia Tira muito bem A maquiagem, tá? Ele limpa a pele Além da pele ficar hidratada Isso é verdade mesmo Ele tira bem a maquiagem E eu gosto muito dele Então É isso Desculpa qualquer coisa E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! The club ain't even handle me right now The club ain't even handle me right now Ha ha, can't not to handle me right now I see you together, let's get em I own the night and I don't need no help Gotta be the fiddle that's confident, pal Stalk and gone wild, can't handle this, pal Fight for the club, arrogant like, yeah Top like money, so the girls just mail One too many, y'all know me like twelve Look like cash and they all just there Bottles, models, better no share Fall out cause that's the business All out, it's so ridiculous So not so much attention Scream out, I'm in the building and They're watching